Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá incrível! Hoje vamos tentar reprogramar a nossa mente de uma maneira diferenciada, como jamais vista. Se você tentar dessa forma que eu vou falar agora, eu tenho certeza que a sua vida nos próximos quatro meses, né? Nós estamos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu te garanto uma coisa, você será outra pessoa. Por quê? Pessoal, quando você começar a reprogramar a tua vida, através da escrita, da fala, mas a sua voz, a sua própria voz tem um poder tão esplêndido, aqui é o chacra laríngeo. E o que acontece com o laríngeo? Ele é o chacra que purifica, ele abençoa quando você tem consciência disso, correto? E o que acontece, pessoal? A maioria das vezes a gente tá reprogramando ali a nossa mente e a gente não tem nem início, meio e fim, certo? Quantos cursos nós já pagamos por aí e estamos rodando o mesmo programa desde que estávamos na barriguinha da nossa mãe? Fez sentido pra você aí o que eu tô falando, pessoal? É algo muito sério o que eu tô falando. Neste vídeo que eu tô fazendo de coração pra coração, a gente vai agir da seguinte forma. Primeira meta é falar, pegar o celular, fazer um grupo, você com você mesmo no WhatsApp. E aí você vai iniciar com a sua voz, tudo aquilo, você vai ficar pelo menos uns 20 a 30 minutos falando tudo o que você quer no WhatsApp, gravando a tua voz. Eu, Amanda, estou empoderada, sou uma mulher de sucesso. Aí você vai falar tudo aquilo que você quer programar, um novo programa, lembra? Um programa, nós somos os nossos programas que regem a nossa vida desde a barriguinha da nossa mãe. Comportamentos, atitudes, todos esses processos de por que você tem esse mesmo hábito todo dia de ser você mesmo, as suas mesmas atitudes. Tudo é igual, você já reparou que você é igual todo dia, o mesmo comportamento, o mesmo comportamento, o mesmo fala, o mesmo, as mesmas pessoas. E nós somos referência das cinco pessoas que andamos todos os dias, convivemos todos os dias. Então, se você quer modificar, a primeira coisa é fazer algo diferente que você não faz no seu dia. Pegar, cria um novo grupo ali, você com você mesmo no WhatsApp. Pega a tua voz e vai falar. Eu, Amanda, sou uma mulher muito empoderada. Sou uma mulher magnífica, esplêndida, reca, sucesso, tudo que eu toco vira ouro. Sou uma mulher que tem um magnetismo excelente. Onde eu vou, eu faço a diferença, eu abençoo as pessoas, eu levo a paz, eu levo a alegria, eu levo a cura. Eu sou uma terapeuta de sucesso. E aí vai, pessoal, você vai programar ali pelo menos 30 minutos ao som, fundo do som, junto à tua voz. Pega outro aparelho, né, ou teu computador e coloca ali em 432 hertz. Uma música, uma frequência, 432 hertz. Ou a frequência de cura que você tanto procura, 528 hertz, que é a frequência dos milagres. Você escolhe a frequência e vai falando tudo aquilo que você quer programar na tua mente. Tem um detalhe, por que você vai tentar de novo reprogramar a tua mente e até agora não deu certo? É agora que tem o pulo do gato, tem três pulos do gato neste vídeo. O primeiro é, você utiliza a sua voz, isso passa a segurança, sua própria voz, ela abençoa. Ela é o chakra, a laranja é o que purifica. Então você tá colocando a tua esplêndida energia nisso, certo? Junto ao som, 432 hertz, 528 hertz, você escolhe a frequência. Ela vai ajudar demais a entrar no seu subconsciente pra rodar novos programas, novos comportamentos, novas crenças, novos tudo, pessoal, novas atitudes. Mas tem um segundo pulo do gato, pessoal. Ó, primeiro, eu falei o segundo agora. Tem que ser, ó, você trabalhando durante o dia todo, tá em estado ali de beta, ondas cerebrais ali, tic, 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 beta, hall, sabe? Os giros por segundo, os ciclos por segundo são bem acelerados, porque é luta, fuga, território, competição, blá, blá, blá. Quando você chega na sua casa, você entra num porto seguro, vai acalmando as suas ondas cerebrais, você entra em ondas alfa. É onde você vai colocar, lembra a voz que você gravou lá e o som de 432 hertz, a musiquinha que você escolheu lá, tá programado, 30 minutos ali no seu celular. E aí, o que que vai fazer? A hora que você já lavou a sua louça, já jantou, tomou banhinho e tal, principalmente após o banho, hein, pessoal? Pega a dica. Aí você vai relaxar lá na sua caminha, já tá indo mais, sabe? Enquanto respira, foca, fala pro teu corpo, cada parte do teu corpo relaxar. Dá comando pro teu corpo, vai agora. Eu relaxo. Cada parte do meu corpo vai. Primeiro relaxa todos os músculos do seu rosto, depois vai até chegar no pezinho, certo? E vai colocar tua voz ali pra ouvir. Tudo que você quer é reprogramar. É sucesso, é dinheiro, é marido, bonito, lindo, rico. Você fala, ai, Amanda, isso não deu certo. Calma, pessoal, tem o terceiro pulo do gato. Dá certo? Sim. Eu vou te contar. Quando você colocou tua voz, colocou a frequência, entrou em alfa, e você vai fazer isso todos os dias, porque nós nos reprogramamos por repetição. Lembra, todo dia você é você? Eu sou eu. Eu sou sempre a mesma, todo dia. Ai, meu Deus. Mas eu tô tentando mudar, por isso que eu tô aqui falando pra você, o que eu tô fazendo, tô fazendo pra você. Pessoal, não é fácil, mas a gente tem que tentar, 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 tentar. E nós reprogramamos a nossa mente através da repetição. Todos os dias você precisa fazer esse áudio, ouvir esse áudio. Quando você estiver bem relaxado, um das alfas, um das deltas e um das tetas. Até vai dormir, tirar aquele cochulinho ali à noite, ouvindo a sua vozinha, a sua voz, não, a sua voz, certo? Outra coisa importante, tem outras formas de reprogramar durante o dia. Você ouve sua voz enquanto você dirige, é um portal aberto ali, que você entra numa hipnose dirigindo, né? Uma hipnose quando você toma banho. Uma hipnose quando você acorda, logo que você acordou ali, abriu o olho, já coloca o fone. Uma hipnose ali, quando você vai dormir. Então, são quatro hipnoses. Até acho que quando lava a louça, a gente entra em hipnose, né, pessoal? Eu entro, eu vou viajando, quando vem lá, a foto tá louça. Falei, gente, quem lava a sua louça? Tô brincando, brincadeiras apartes, mas, pessoal, quando você se concentra, coloca um foco, um funil ali, a sua energia tá naquilo. Aquilo se potencializa, né? Então, tu é que vai fazendo, quando vê, já fez, já foi. Outra coisa mega importante, antes mesmo de colocar o teu fone, é fazer agenda. Olha, a Fátima Bernardes, uma vez eu vi uma entrevista dela, achei o máximo. Ela tem agenda de quando vai ser o dia dela, sabe? Agenda programada. Como é o dia seguinte dela, certo? Isso daí é mágico. Pessoas muito bem-sucedidas, elas escrevem as metas, pessoal. Porque quando você escreve, você tá colocando a sua energia ali, dando um poder, daquilo se concretizar no outro dia. incrível, mas não coloca tantas metas mirabolantes, porque a gente tem que começar a fazer aquilo que é mais, sabe, um foco, um funil daquilo que é mais importante pra você chegar naquilo que você quer a longo prazo, entendeu? Então, não adianta você reprogramar a tua mente e colocar metas mirabolantes no outro dia e não conseguir metade das coisas. Então, é grãozinho ou é grãozinho, sabe? É gotinha, gotinha. Ai, amanhã eu consigo incluir tal coisa diferente no meu dia. Amanhã vai acontecer tal coisa no meu dia. Eu vou fazer isso, isso, isso. Vai agendando ali os teus comportamentos. Onde você vai, tal, tal, tal. Agenda, escreva. Se possível, escrever ao invés de caneta, até lápis. Coisa bem natural mesmo, pra entrar no fluxo da energia mesmo. Outra coisa mega importante, pessoal, é você se dar conta que nós estamos num mar de energia. Somos energia, frequência e vibração. Não queira você acreditar que esse papo tonto de quântico, né? As frequências existem. E a quântica, quando você estuda física quântica, você entra num universo e que você se dá conta de quando você, o que você deseja pro outro volta pra você. E o que você deseja pra você mesmo, também tem que tomar cuidado, porque aquela vozinha na nossa mente fica, lembra, que ela roda aquele programa da barriga da mamãe e todos os costumes, somos uma esponja até os sete anos. Todos os costumes, toda aquela lorota. Você, o rico não vai pro céu. É mais fácil um camelo passar pro buraco da agulha do que o rico ir pro céu. Rico, a riqueza não traz felicidade nenhuma. O dinheiro não dá em árvore pessoal. Pra desprogramar isso é muito complexo. Mas aí você precisa, assim, de chaves. Como que eu tô te dando essas chaves agora pra tentar se reprogramar? A reprogramação também acontece quando você se movimenta com o teu corpo. Colocar o teu áudio. Colocar uma programação que você tenha coragem de ouvir. Porque hoje em dia é tudo tão estranho, né? Vai que você escolhe um reprogramador, mas não é tanto de confiança. Ele coloca, às vezes, o nome dele ali pra reprogramar e incluir ele ali na história. Tem que tomar cuidado. Mas você se reprograma em movimento, palavras, som, né? Você falar, o som, a cor, o toque. Use a sua percepção, pessoal. Quando você visualiza algo que você quer na tua vida, você tem que dar o toque. Tocou? Que cor tem aquilo? Tem que dar a cor. O som, que som que acontece lá? É o som, é uma, você quer uma casa ao lado de uma cachoeira? Ouça, ouça o som da cachoeira. Que cor aquela casa é? Ela é uma cor, um verde bem clarinho, lindo. Um verde bem clarinho, eu amo verde. Ela é a piscina, como que é? O azul da cor do mar? O barulhinho ali, ai, da cachoeira. O som dos passarinhos nas árvores frutífera. Você tem que entrar dentro do seu sonho. E é como o efeito Isaías. Você, como ele pediu a chuva, aconteceu a chuva. Ele já sentiu que ia dar certo e deu certo. Você tem que viver. Essa é a parte mais difícil, mas você tem que tentar. Você tem que viver como se já tivesse acontecido. Como se você estivesse já morando aí na chácara, com as árvores frutíferas, com a cachoeirinha caindo. Todo dia você até programa a tua voz pra isso. Então você dá movimento, repetição, 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 escrita, 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 fala, fala, fala. Som e cor, o toque, a percepção daquilo já ser real. Você tem que estar lá. Você tem que entrar lá no sonho e aquilo já ser real. Porque você criou o holograma, primeiramente, aqui dentro, na cuca. Pra depois, aquele holograma que você tá lá dentro dele, você vai falar, isso não existe, isso é balela. Você que pensa, meu filho. Porque é que tudo negativo que você pensa aí dá certo. Porque você já entrou naquilo, criou aquele holograma e dá certo. Ele vem, pensa, cria, pensa, cria, só um negativo. Já reparou? Pensa, cria, pensa, cria. Negativo. Muda, pensa, cria, aqui já deu certo e positivo. Só que você tem que estar lá. A gente nunca se imagina no que deu certo, né? A gente só... Nossa, tem que tudo ver, eu tenho que tocar pra mim. A gente só imagina em situações de luta, fuga, competição, eu preciso sobreviver, território que é meu. Isso são situações do chakra raiz, é vermelho, é o excesso ali de território. A competitividade, isso vai te abalando, vai perdendo suas raízes, você vai se enfraquecendo, entendeu? Quando você vai subindo os chakras, os bordes energéticos, indo pra uma energia do cardíaco, o chakra laríngeo, o terceiro olho aqui, o ágina, né? E o topo da cabeça também, né? Quando você vai pros chakras superiores, o que que você entra em fase com as energias sutis aqui de Deus, mais positivas, mais leves? Quando você tá do plexo solar pra baixo, plexo solar é você lidando com o meio ambiente, lidando com você, com a sua troca energética ali com as pessoas. E você já reparou que a gente troca determinados ambientes de energia ali e aí a gente fica mais sugado, mais triste, as coisas vão mais pra trás ainda. Fala, meu Deus, eu fui naquele lugar, a minha energia, olha, foi sugada, a coisa, a mulher teve inveja, ela... Não vou mais naquele ambiente, sentir coisas ruins, sentir, a gente sente, a gente não é boba, a gente... Milímetros, é mil... Olha, nem seis, além de milímetros de segundo, o nosso cérebro, ele capta as coisas. E nós somos regidos pelos sinais do meio ambiente, pelas percepções, você queira acreditar ou não. Então, dê movimento, dê movimento na tua vida, mas movimento mesmo, programando ali, ouvindo aquilo que você quer. Vai que fazer uma caminhada, vai ouvindo a sua voz ali, imaginando você lá na chácara, né? Com aquele seu emprego, seu empreendedorismo, sua loja de doce, a sua loja de... Ah, eu não sei, você sabe o que você quer. Então, entra lá dentro. Que cheiro que tem a sua loja de doce, de bolo? Toca, come, sabe? Vai dando aquele dramatização que eu até falei em outro vídeo. Entra em fase, dramatiza. Dramatiza que eu falo, é... Seja um ator, um personagem, personifica aquilo, sabe? Você vai cristalizar aquilo. Primeiro no invisível, pra depois trazer pro visível. Movimento, repetição, palavras, som, cor. Toque, toque, eu preciso tocar. Tocar, ó. Tocar, entendeu? Depois você me fala, fala, manda. Mas isso eu já aprendi outras vezes e não dá certo. É porque o pessoal sempre esquece de falar que pra você entrar em fluxo com Deus, existe uma força. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui na física quântica, isso não é deste. Isso aqui são condensados de átomos. Elétrons, neutrons, prótons. Isso, somos nós. Somos tudo a parede. E o que ninguém fala é que pra você entrar em fase, em fluxo com Deus, você tem que estar em relaxamento profundo. Relaxa. Você deseja tudo isso que eu te falei, entrou lá, tá lá se programando, mas não fica em cima ali igual uma sarna. Tudo bem, todo dia você vai fazer. Mas cada vez que você for fazer, entra em fluxo com Deus, no relaxamento. Relaxa. Respira. Relaxa. Meu filho sempre fala isso pra mim, eu sou tão agitada, né? Meu filho fala. O Renan, fala assim pra mim. Mãe, respira. Relaxa. Pessoal, quando eu comecei a respirar e relaxar, as coisas estão fazendo assim, ó. Além da oração que eu te falei aí, que é ótimo a gente fazer orações, né? Orar e ação, né? Mas isso que eu tô te falando, esse vídeo foi pra mostrar pra você o pulo do gado. É tua voz, é tua palavra. Isso tudo compõe tua energia. É o teu foco. Aquele funil ali que você deu. Mas se você não entrar em fase com Deus, no relaxamento, e nós estamos cada vez mais, ó. Parecendo aquele gato que, viu? Tomou choque elétrico, né? Ou tomou uma aguada ali, né? Alguém jogou água no gato e ele ficou... Estamos assim, totalmente acelerados. A gente não entra em fase com Deus porque quando nós estamos acelerados, ansiosos, ou sempre lá no passado, ou no futuro, nós não estamos em presença ali com Deus. O nosso presente, o nosso aqui, agora, nesse minuto, você está aqui, ó. Na real, não existe tempo e espaço. Quando você tira o tempo e o espaço, você cria só no aqui, agora. Respirou, sentiu a respiração, comeu, mastigou, sentiu mastigar. Não está nem hipnose na TV, não está nem hipnose do meu nosso amigo aqui, ó. Eu estou no comando, eu respiro, eu relaxo. Entrei naquele sonho. Faça um teste nesses próximos quatro meses. Vê se quando você relaxar mais a mente, a cuca, e já acreditar que já é real aquilo que você quer, que você já foi lá, já comeu um bolo, é a loja de bolo que você quer, é a loja... Qual é o empreendedorismo aí que você quer? Claro que tem que ter ação. É claro que tem que ter conexão com as pessoas certas, buscar essas conexões e ir atrás, correr lá. Sabe o que eu falo é? Foguete, eu vou mirar e vou acertar a flecha lá onde eu quero. Tem que ir buscar, tentar ser cara de pau, ousado, ousadia. Mas, pessoal, se você não tiver uma paz de Cristo, caminho do meio, e relaxar, eu tenho certeza de uma única coisa. Não dá certo a reprogramação, tanto é que você tá aqui nesse vídeo. O que eu vou tentar de novo pra me reprogramar? É por isso que você tá aqui. É porque eu te passei que você tem que estar ali, ó. Fechou o olhinho e entrou em fase. Com quem? Com Deus. Deus é uma energia tão esplêndida, tão maravilhosa. É a força contínua, o fluxo é contínuo ali, ó. Ele sabe, você plantou, a sementinha vai desenvolvendo uma árvore maravilhosa, porque ela segue todas as forças corretas do universo. Sabe? Ela entrega, as forças vão agindo e tudo vai acontecendo. É um fluxo contínuo, um amor. É uma certeza plena. Ele não tem ansiedade, ele não tá nem no passado, nem no futuro. Porque Deus é amor. É um fluxo contínuo dessas forças citórios aqui, ó. Acontece em todas as plantas, todos, tudo, pessoal, que é vivo, parede, tudo, tudo aqui, prótons, nêutrons e elétrons. Carga neutra, o prótons é positivo e o elétron é o negativo. Nós precisamos dessas forças. Então, quando você tem a paz, olha o segredo, você entra em fluxo com Deus. E o que que acontece hoje em dia? Ninguém tem essa paz, pessoal. Coisa tá tão estranha, tá tão estranha, que eu vejo todo mundo num marasmo, assim, ó, agitado, pra baixo, down. Eu observo as pessoas na rua, preocupadas, cegueira nem beira, sem, sabe, perdidas, perdidas. Vamos tentar. Esse vídeo eu fiz de coração pra coração pra você, até dezembro, seu dono lá daquele estabelecimento, que você vai gravar a tua voz, vai escrever. Todo dia vai ter micrometas pra seguir. Qual é a conexão que você tem que fazer? Qual é a pessoa que você tem que ir lá e ficar próximo? Qual é o curso que você tem que fazer? Tem que fazer curso. Tem que estudar. Estudar o comportamento humano. Estudar como que rege isso aqui, física quântica. Como que isso aqui é criado? Né? Tem estudos. Muito, 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 muito estudo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que quando você tá na... Esse vídeo eu vou fechar com chave de ouro. Quando você tá na paz de Cristo, o caminho do meio, é a paz mesmo. Aí que vem a parte mais complexa. Ninguém consegue ficar em paz. A gente tá nessa correrinha aí, ó. Resultado. Eu tenho que pagar conta. Eu tenho. Eu tenho o quê? E nada. Vai entrando nesse emaranhamento. O código ruim. Relaxa. Respira. Relaxa. Que já deu tudo certo. Basta você fazer micro atitudes todos os dias. Se reprogramar com a tua própria voz e o sonzinho lá, 432, certo? Son da cura que você procura, com o que você goste, certo? Son da onda do mar, cachoeirinha, passarinho. Ah, e o som que você achar legal aí. A pessoa que você acha legal. E se imaginar lá naquele holograma, comendo aquele bolo, comendo, sabe? Entrando, ai, eu não sentindo o cheiro do ambiente. Tocando. Que cor que tem? Todo dia. Mas aí você relaxa. Você fez tudo isso, mas relaxa. Entrega pra Deus. Fala, ó, já entrei, já fiz a minha parte. Agora, ó, vou estar em estado de presença e, ó, gozar dessa vida. Porque essa vida, ela é incrível. Nós vivemos nesse planeta Terra. Ele é lindo, pessoal. Quando você observa uma borboleta. Quando você observa a riqueza, que é uma flor, um botão de flor se abrindo. O sol. Você vai ficar focando em problema. Deus, ele te deu tudo. Só basta acreditar em você. Você é o fluxo que ele procura. Pra ele também presenciar tudo aqui de bom nessa Terra. Tá bom? Ele faz isso com você e por você. E através de você. Deu pra captar? Foi dos deuses. Poderim, poderim, poderim. Se inscreva no Pitada Terapêutica. O meu Instagram. Olha, eu espero de coração que se uma pessoa conseguir tirar do papel o holograma real do que ela lê, se comprometeu, eu já vou ficar grata pro resto da minha vida. Já vai fazer diferença ali, ó. Uma pessoa feliz no mundo já vai fazer diferença na vida do meu filho. Sabe? Porque, pessoal, quando você faz o bem pra uma pessoa, o universo fica aí em dívidas com você. E adivinha o que acontece? Você recebe proteções divinas. Você recebe tanta coisa maravilhosa do universo. Você recebe a visita de uma borboleta, de um beijaflor. Você se livra de acidentes. Você se livra de tanta coisa. Você não tem ideia de como Deus, Ele tá ali e os anjos da guarda fazendo milagres a cada segundo na sua vida. Quando você libera algo bom, aquilo volta. Olha o fluxo contínuo, entendeu? Um forte abraço. Se inscreva no Pitada Terapêutica. Foi dos deuses, hein? Valeu, falou e tchau!